Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para a Neoquímica Arena em São Paulo a partir das 6h30 da tarde no horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Premier no pay-per-view. Apesar da tradição, o momento não é bom para nenhum dos dois times. O Timão vem de uma sequência ótima, com seis jogos de invencibilidade, vitória sobre o São Paulo no meio de semana na Copa do Brasil, mas é apenas o 15º colocado no Brasileiro com dois pontos a mais que o Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Timão também não poderá contar com a força da torcida, afinal, a Neoquímica Arena estará com os portões fechados, graças a uma punição por gritos homofóbicos no jogo contra o São Paulo no mês de maio. Recém-contratado, o Lucas Viríssimo pode até fazer sua estreia se a documentação estiver regularizada, mas Gabriel Moscardo segue de fora ainda se recuperando de uma cirurgia no apêndice. Matias Rojas segue como dúvida e Murilo, suspenso, é desfalque certo. A provável escalação do Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes ou Caetano, Gil e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Adson e Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. Já o Vasco é o lanterno do Brasileirão com apenas nove pontos em 15 partidas. Além disso, tem um tabu de 12 anos contra o Corinthians. Foi lá em 2010 a última vitória do Vasco contra o Timão e depois disso foram 11 derrotas e 8 empates. O técnico Ramon Dias poderá usar dois reforços recém-chegados, Praxedes e Sebastião Ferreira, que já tem suas documentações regularizadas. Além disso, o treinador pode optar por um sistema com três zagueiros para dar um pouquinho mais de segurança lá atrás. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Miranda, Capasso e Léo, Puma, Medel, Jair, Praxedes e Lucas Piton, Figueiredo e Sebastião Ferreira. Não perca tempo e se inscreva no canal do UOL Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem o de primeira com Bruno Andrade, Marcelo Azan, PVC e convidados, trazendo todos os bastidores do mundo do futebol. Às seis da tarde você fica com o fim de papo com todas as informações do dia. Não perca tempo, se inscreva no canal do UOL Esportes, curte esse vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários o seu palpite. Vai dar para o Corinthians ou o Vasco vence? UOL Esportes